Olá, nós somos do Telecurso 2000, ensinando você a ganhar dinheiro perante a crise. Quando tudo fechar, quando você não tiver mais perspectivas, o seu ponto não estiver mais funcionando, você tiver que ficar em casa, faça como o Deren Johnson, poste os seus vídeos de abdominal e exploda na internet, cara. É isso aí, você chegou até aqui porque esse cara usou uma adversidade em benefício próprio? Com certeza. O que ele era antes dele fazer o que ele faz, William? Jogador de futebol profissional. Aí o cara, pá, parou tudo, não sei o quê, tem que ficar em casa, não está tendo jogo e tal. Porra, treino diferentão, os caras já elogiaram. Vou gravar isso aqui e colocar na internet. Ele falou que foi muito natural, porque ele já treinava mesmo, então ele só foi filmando, colocando, viu que a galera estava curtindo. Academia fechada. Pau, o cara cresceu 300 mil seguidores para ver ele treinar. Ele é conhecido como... Ah, o homem abdominal. O homem abdominal, the ab guy. Vamos dar um confere? Vamos ver o porquê, né? Roda aí, William. William. Ó, shapeado, forte, dá para ver que é um atleta. Porra, shapeado. É. Shapeado. Shapeado. É aquele maluco que se treinasse para ser bodybuilder e ia arregaçar. Arregaçar. Olha o... Que isso, velho? É elástico, cara. Ô, louco, velho. Caralho. Ô, louco, velho. O maluco fazendo carretilha com um braço. Pessoal, com os dois braços é muito difícil. Ó! De novo? De novo. Mentira! Murilão, pega lá nos treinos estranhos que tem uma cena de um cara fazendo o totózinho com a anilha. E o cara fez também, olha lá. Cara, deve ser um challenge conhecido isso aí. Deve ser alguma coisa conhecida, velho. Opa! Ô, louco, velho! Inovou! Ó! Caraca, puta autocontrole, velho. Caraca, velho. Nossa, mano. Ele é muito mais estável que a máquina, você percebeu? É verdade. Ele se mexe, a máquina tremendo, ele ali. Suavão. Cara do céu. Você acha que esse cara tem força no abdóbel, viu? Tá doido, bicho. Esse cara não vai ter uma hernia nunca. Nunca. Meu Deus, velho. É muito controle. Muito controle. Ô, Rubão, e assim, o pessoal muitas vezes negligencia. O treino de abdômen na academia, né? Ah, pra caramba. Porque, tipo assim, às vezes você faz o treino no abdômen, é o último exercício, vai lá e... Cumpre tabela, né? Mas, na verdade, é um músculo que tem que treinar como os demais. Ou tem uma particularidade dele. Não, não. Ele tem uma particularidade que é o descanso dele, que é um pouco menor do que os outros músculos do seu corpo. Músculos como abdômen, panturrilha, glúteos, adutores, trapézio, antebraço. Eles se recuperam em uma velocidade muito maior do que músculos grandes, como costas, coxas, peito, né? Isso devido à predominância de um tipo de fibra que é mais oxidativa, que ela usa oxigênio pra se recuperar. Então tem mais um percentual desse tipo de fibra. Então ele se recupera mais rápido. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você pode repetir ele mais vezes na semana. Então você não precisa de um volume tão grande de treino, quanto um volume de peitoral, pra trabalhar abdômen. Mas a intensidade, sim. A intensidade você tem que trabalhar, você tem que levar ele ao limite igual. Ah, Rubens, mas ele já é muito ativado em movimentos que são básicos, né? É verdade. Não tenha dúvida. Só que se ele é muito ativado, será que se ele não fosse mais forte, o desempenho desse básico não seria melhor? Tem muita gente que usa isso como um meio pra não treiná-lo. A ativação já é suficiente. E a gente vive uma era do que hoje em dia? Uma era das pessoas brigando pra ter uma cintura melhor. Por quê? Porque não tem muita força no core. Então, treine em abdominal, cara. Treine abdominal. Me lembrou a época de escola, por isso que eu tô na faculdade, Rubão. Cara, falando em faculdade, você pode aprender mais coisas com essa profundidade, ditas de maneira clara como essa, na Universidade Maromba. Aí sim. Um projeto que nós desenvolvemos pra trazer todas as pessoas que querem saber mais sobre fitness. Tudo sobre treinamento, nutrição, parte de hormônios, periodização, medicina esportiva. Tudo lá, um preço acessível pra você. R$ 34,90. Você vai ser aluno da Universidade Maromba, o maior movimento educacional do Brasil. Muito bom, hein, Rubão? Cara, muito bom. Muito bom. Aí estamos de novo com o Darien. Darien. Da hora o nome dele. Legal, hein? Dá pra ver que ele focou em soluções mais acessíveis pra galera, né? Porque por mais que ele esteja na academia e tal, ele usa muito elástico. Ô, louco, velho! O que que é isso? Corrida de canguru? Corrida de coelho, canguru. Canguruzinho, né? Caraca, velho. Ele gosta de um elástico, hein? Ele gosta de um elástico. É, o elástico ele faz com que você precise de menos peso, né? Ah lá, lá vai o totózinho. Caralho, isso deve ser famoso mesmo, velho. Cara, ô, louco. Mas será que tem alguma prova disso? Ah, eu acho que ele faz... Porque é meio perigosão, né? Com certeza. Ah, gostei desse. Esse é da hora. Esse é da hora. Isso aí, se eu não me engano, tem em prova militar. Esse tipo de movimento. Aquele speedy test. Ó, é, exato. Ó, o maluco tem que ser muito condicionado, cara. Nossa. Se ele fizer mais um totó, mais um totó, velho. É o rei da embaixadinha, esse maluco aí. Ó, ele tá... Ó, ô, ô, ô! O Darien, volta lá. Volta lá. Isso aí é de improvável. Respeita o rapaz, respeita o Arnold ali atrás. Faça reverência ao Arnold. Ó, e eu vou jogar um pontinho só a favor dele. De quem? Com essa imagem do... Do Darien. Do pulador aqui. Tá. Nas praias de Venice Beach, muito se treinava o bodybuilding com calistenia, né? Com calistenia. E o pessoal mete o pau em calistenia, o grandão da academia. Qual sabe ele que antigamente os caras estavam lá fazendo exercício lá. Exatamente. Não tinha, não tinha artefato, galera. Não tinha desenvolvimento de máquina. Não tinha nada disso. Eu, eu particularmente. Vocês sabem, vocês estão aqui no canal, vocês estão ligados que o negócio pra mim é treinar, cara. Não importa o quê. Entendeu? Eu gosto que as pessoas estejam envolvidas na atividade física. Eu acho, por exemplo, que a calistenia, o crossfit, o strongman, são todas ramificações da musculação, na minha opinião. Com certeza. Todas, porque todas elas mexem com exercícios com sobrecarga, né? Sendo vencido contra a resistência. Então, pra mim, é tudo uma coisa só. Eu vejo como uma família só de coisas. É claro que esse aqui gostou mais de desenvolver o shape, esse aqui gostou mais de levantar peso, esse aqui quer dominar o corpo. E beleza, tá tudo bem. Somos tudo nós, tudo erguedor de peso. Entendeu? Ser conhecido, exercício. É isso aí, é o desenvolvimento... Amém? Amém. Desenvolvimento amém. Ó, isso aí eu acho massa, velho. Os caras se controlassem, sabe? Dá uma burrada, né? Olha aí, velho. O cara tá fazendo... O cara tá puxando... Pô, louco, velho. Aí tirou onda. Hein, Will? Caralho, galera. Sabe aquelas pessoas que fazem assim... Ah, você consegue tocar essa música? E assim? Sim. E assim? Sim, é o que ele faz, vídeo. E assim? Caraca... Ele resume o que é um treino avançado, né? É. Ah, por favor, 30 segundos de corda naval. Ok, o cara faz na prancha. Deitado, suspenso. Tá louco. Animal, velho. É, bacana, cara. O cara é demais, né? Shapeado. Parece ser um cara bacanão, assim, né? Padrão de treino do cara é pra botar pra arregaçar mesmo. Você vê que o cara faz tudo esmirilhando. Deve ser um atleta nato, né? E gostei. Deren Johnson. Tá de parabéns, meu irmão. E segue o desafio do Totó, hein? Passa pra frente. Vamos ver. Então é isso aí, minha galera. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o seu like aqui. Compartilha esse vídeo no aviãozinho. Manda pra aquele grupo de WhatsApp da galera. E eu encontro você em breve em mais um vídeo aqui no canal. Falou. Manda pra aquele grupo de WhatsApp da galera.